Oi pessoal, praia, sol, moda e carnaval, uma combinação perfeita que só mundial fashion propõe pra você Veja o que eu tenho do melhor desse carnaval pra você Que vai passar mal, solteira sou mais eu, meu bem afilando, e você me perdeu Pode então admirar, e se quiser ficar aí, mas quando meu som tocar, vou dançar pra seduzir Eu desço, eu desço, eu desço, até o chão, eu subo te olhando e mostrando Viu o que é perfeição? Então não perca tempo, venha ficar perfeito com você também Na loja mais perfeita do Brasil, mundial fashion, no shopping trail center Primeiro piso, loja 15, em Santa Cruz, mundial fashion, aqui você fica perfeito Já tá bom, tira o pé, tira o pé, já tá bom, 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 bom Então diga aqui, o nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Galera do Camarote do Nona